Música 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 Aí está Um gol de empate Da seleção brasileira Música Música Um para o Brasil Um para a Argentina Um tiro seco Indestensável A barreira Da Venezuela tem três homens Música É isso aí Nelinho É isso aí De rosca, trivela A bola fez duas curvas Tirando Completamente Arizaleta Da jogada Violentíssimo O arremate De Nelinho O Nelinho chutava tão forte Que até o câmera assustava Precisava de dois tempos Para pegar o chute dele O goleiro do Uruguai Não pegou também não Brasil 2 Uruguai 1 25 de dezembro De 76 Aí Brasil 1 a 0 Uma falta cometida Vai explodir a torcida Correu Nelinho Bateu Bateu Cantarelli Não acreditou e mandou abrir a barreira Ora se com o barreiro O Nelinho já consegue fazer gols incríveis Imagine sem E foi o que aconteceu Veja Finalmente vai Nelinho para a bola Direto É o gol Nelinho Seleção brasileira Ainda houve Uma espécie de corta A fama do canhão de Nelinho Rendeu uma reportagem em 79 Você sabe quantos metros tem De altura da Marquise até o chão? Não, não sei não Tem mais de 35 metros É uma parada, né não? É difícil, mas não precisa nada tentar Nelinho aceitou o desafio De mandar a bola Para fora do Mineirão E adivinha o que aconteceu Preocupado com a barreira Nelinho bateu forte Com o efeito de sempre A bola entrou no ângulo Corinthians 2 Cruzeiro 1 Em Minas o Cruzeiro se firma E Uberaba Cai no hexagonal decisivo 3 a 1 Cruzeiro O que continua na liderança O primeiro do Cruzeiro Falta que Nelinho Batou a bomba O goleiro Virou Ainda toca nela Mas não tem jeito Cruzeiro 1 Uberaba 0 E o terceiro fez lembrar Os velhos tempos de Nelinho Uma falta muito bem cobrada O goleiro falhou 3 a 0 O Atlético O quarto falta na entrada Da área Eder passa o pé Sobre a bola Mas que bate é Nelinho O Atlético 4 a 0 Nova falta pela direita O Eder saiu Nelinho Nelinho É o nome dele Número 4 na camisa A alegria Da porra O segundo do Atlético Eder com a cabeça virada Para os Emirados Árabes Pegou a bola no meio de campo E saiu driblando todo mundo Até que fizeram falta nele Nelinho bateu e marcou O Atlético 2 a 0 Os campeões jogaram no Mineirão Atlético e Cruzeiro O Atlético fez o primeiro Nelinho batendo falta A bola desvia a barreira E engana o goleiro 1 a 0 Nelinho outra vez batendo falta O goleiro Vitor Não consegue defender Cruzeiro 3 Atlético 2 Aí o Nelinho espantou a zebra De falta diminuindo a frustração Da torcida do galo Marcou gol de impacto Final Atlético Mineiro 1 Democrata de Sete Lagoas 1 O terceiro do Atlético Saiu com a marca de Nelinho Que bateu a falta da intermediária Colocando a bola no ângulo esquerdo Final Atlético 3 Uberaba 0 Daqui a pouco Mais gols pelos campeonatos No dia 1 O Atlético de Sete Lagoas 1 Recebe um toco sem tamanho Acreditou, partiu e vai lá Olheveira Bem Nelinho Tocando, é gol! O laço do galo Nelinho que acertou em cheio O pessoal do Cruzeiro nem viu por onde a bola passou 36 e meio Nelinho amplia Agora 2 para o galo Nelinho bateu a falta no canto direito O goleiro Roberto ainda tocou na bola Mas acabou dentro do gol com bola e tudo Nelinho vai na cobrança Agora não tocar Nelinho bateu Golaço, golaço, golaço de Nelinho 20 minutos do primeiro tempo Depois de muita catimba Nelinho com a categoria que Deus viveu Foi lá, tocou na bola com muita rosca Ela passou na barreira E foi para o fundo do filó Mas o pessoal do Cruzeiro está reclamando Momento Edson, momento Edson Vai bater Nelinho Vai caminhar a bomba atômica Caminha Nelinho para a cobrança Atenção por o executor E que é o jogador? Gol! Do atletico Nelinho com a balda A uns 36 minutos Dessa tapa inicial de partida Abre o placar aqui na fonte do gol Estupando a meta no parqueiro Boiana E agora Boiana você já Olha meu filho Vai ingrato aqui e traiu o garoto Boiana olha Olha para o barbão Que vai buscar a garotinha No placar Comercial 0 Atlético 1 Nelinho A bomba atômica Meu caro Cacimina Exato Nelinho, Nelinho Ele voltou na bola Caprichou Olhou Mandou lá na gaveta Bota Procura o trocão Antes de entrar Um golaço do Atlético Com o Atlético Com o comercial 0 Mas que gole Nelinho Nelinho, Nelinho Faz 1 para o galo 0 para o comercial O Atlético Falta pela direita Nelinho bateu com a violência Que Deus lhe deu no ângulo Sem chance para o goleiro Cícero Final Atlético líder do grupo 4 Fortaleza em 8º Falta contra a seleção mineira Nelinho ajeita e bate forte Com efeito como sempre A bola vai no ângulo É gol de Nelinho Agora a falta é na esquerda E lá está Nelinho O chute sai colocado e com efeito O goleiro nem se mexe E a bola morre no fundo das redes Termina o primeiro tempo Nelinho se despede do futebol Entrega troféus aos participantes da festa E dá a volta olímpica A última de sua vitoriosa carreira No último jogo a gente fazia dois gols de falta Aquele tempo foi a minha marca Registrada Então como eu disse Eu nunca esperava fazer gol Principalmente dois Na minha despedida Vai chorar, Nelinho? O que eu tinha que chorar Já chorei hoje Eu acho que por tudo que ele fez Pelo futebol brasileiro Ele merecia uma homenagem até maior Do que foi prestado hoje para ele Porque foi sem dúvida alguma Um dos maiores jogadores Que eu tive a oportunidade de ver na posição Realmente ele somou demais Inclusive com algumas condições E qualidades que poucos têm Principalmente como batedor de falta Talvez tenha sido o melhor batedor Que eu vi até hoje No futebol brasileiro E qualidades que eu tive a oportunidade de ver